Hilario Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Via mandioca pra farinha e o milho pra galinha E o capim para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta Oi, via mandioca pra farinha e o milho pra galinha E o capim para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta Hilario Ai, ô, dia, eu vi chutei em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda, gritaria, parra e noite Virei dia e dei até festa na roça Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda, gritaria, parra e noite Virei dia e dei até festa na roça Hilario Virei dia e dei até festa na roça Virei dia e dei até festa na roça A vida em seus métodos de calma Vai com calma Nada você vai encontrar Deus pai criador criou com calma E em sete dias muita calma demonstrou calma Vocês aí estão discutindo, tenham calma Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha calma Pois até hoje, sem haver calma, desencontra o paca No corre-corre, no desespero, o nego até se mata Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma E eu falei, calma na partida O goleiro perdeu a mesma Sem vergonha, olha o score Também falei, calma nas oficinas Nos postos de gasolina Principalmente nas maternidades, hospitais e escolas Também falei, calma e silêncio na igreja E senhora Armonilde quer que haja calma Olha as menininhas, manhãs, maçãs e maranhas E muita calma, é mais sério A vida em que os métodos descalma Vai com calma, você vai chegar Se existe desespero, é contra a calma É, e sem ter calma, nada você vai encontrar Deus, pai criador, criou com calma E em sete dias, muita calma Demonstrou calma Vocês aí, tão discutindo Tenham calma Faça só um sorriso, ele é de aviso Tenha calma Pois até hoje, sem haver calma Desencontra o paca No corre-corre, no desespero O nego até se mata Vocês aí, tão me ouvindo Tenham calma Faça só um sorriso, ele é de aviso Venha calma Calma, calma Calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, 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 calma Aí eu pensei que ia indo caminhando, mas não fui Para um sonho diferente que se realiza e reproduz E pensando fui seguindo num caminho estreito, cheio de toco Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco Ou então vou aceitar tudo, do jeito que está Ou então vou aceitar tudo, do jeito que está Só não morro sem dinheiro, não quero ficar pra trás No dia que eu penetrar do outro lado da vida, eu não volto mais Aqui no Rio de Janeiro, levo a vida a um cruzeiro Sou amigo nessa hora da sola do meu sapato Estou pregado neste mundo, como se fosse um carrapato Sou a morte no buraco, não tem distrato, nem substrato Ganho solo, ganho colo, só não quero ganhar cruz da escravidão Do outro lado de tudo, a matemática do absurdo Não me troco por ninguém, tenho honestidade, não sou cabeçudo Tenho a meia, tenho a sede e melhor a alegria Cresci sem nada e sem conhecer, com muito trabalho aprendi a ler Não conheci o meu amor, nem o que foi, nem onde andou Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou Aí eu pensei que ia indo, caminhando, mas não fui Para um sonho diferente que se realiza e reproduz E pensando fui seguindo no caminho estreito, cheio de toco Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Esqueci de lembrar, de pensar que todo o penso é torto Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco Do jeito que está Do jeito que está do jeito que está Nero, nero, mero, merei Nero, merei Nero, mero, mero merei Nero, nero, nero Nero, merei Nero, mero, mero, mero Eu então vou aceitar tudo Oh, então vou aceitar tudo Oh, então vou aceitar tudo Você não está... A cidade acorda e sai pra trabalhar Na mesma rotina, no mesmo lugar Ela então concorda que tem que parar Ela não discorda que tem que mudar Mas ela recorda que tem que lutar Condução lotada, apertada de pé A cidade desce no largo da sé Mecanicamente ela mostra ter fé Na proximidade de um dia qualquer E na liberdade ela toma um café O escritório, o chefe, o cartão pra marcar O magro sanduíche engolido num bar Ela então desperta, ela tenta gritar Contra o que lhe aperta e que lhe faz calar Mas ela deserta, começa a chorar Mas ela deserta, começa a chorar Mas ela deserta, começa a chorar E aí E aí Amém. 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 O perna longa, ei, 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 ei. Ô perna longa, ei, ei, ei Ô perna longa Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Que tu quebra, quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Que tu quebra a cara Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena Neste palco é pequeno, não te caberá Vê se dá jeito nesse teu sistema Teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar Vê se te manca, entra em outra cena Neste palco é pequeno, não te caberá Ô perna longa, ei, ei, ei Ô perna longa, ei, ei, ei Ô perna longa, ei, ei, ei Ô perna longa Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Ai que tu quebra, quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Ai que tu quebra a cara Vê se corre pra pegar o tempo Que o tempo não para Ai que tu quebra a cara Minha estrela Vi tua imagem refletida em meu espelho Parei no ar com teu jeitão frio e matreiro E fiz voltar o teu sorriso prateado Minha estrela Talvez tu possas flarear o mundo inteiro Mas sempre mostra o teu sorriso verdadeiro Vendo o presente sem pensar em mal passado Minha estrela Minha estrela Girai na noite até o raiar do dia Se tiver força vem que eu canto a melodia Não quero ver o teu sorriso magoado 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 E a tua diamante foi forte a queda do seu Império É golpe duro pra milionário Conorários torna-se servo Deu pane no nervo do cérebro Taquicardia e reperfério Momentos trágicos, instantes sórdidos Tomou perplexo em pleno ordem A ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabar sem mel Mel A ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabar sem mel 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 Entrou em choque publicitário Foi posse a queda do seu império É golpe de ouro pra milionário Conorários torna-se servo Deu pane no nervo do cérebro Taquicardia e reperfério Momentos trágicos, instantes sórdidos Tomou perplexo em pleno ordem A ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabar sem mel Mel Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabar sem mel 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 A ele que dizia que não sabe quem é seu Chuvas que caem do céu Eu caminhando só Em passos lentos Desabavo meu tormento Chuvas que caem do céu Eu triste a caminhar Só minha sombra me acompanha Onde quer que eu vá Só minha sombra me acompanha Onde quer que eu vá Sinto o verdadeiro eco do deserto Sou fantasma errante Não consigo parar Rumo a ideais Ou novos horizontes Mas certo de você Desejo lhe encontrar Minha alma gêmea Minha alma gêmea Minha alma gêmea Certo de você Desejo lhe encontrar Minha alma gêmea Minha alma gêmea Minha alma gêmea Vem perto de você Eu quero estar Sinto o verdadeiro eco do deserto Sou fantasma errante Sou fantasma errante Sou fantasma errante Não consigo parar Minha alma gêmea 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 Bem perto de você Eu quero estar Certo, certo Muito perto Tô perto de você Tô perto de você Tô perto de você Eu quero estar Tô perto de você Tô perto de você Tô perto de você Meu filho João, morre em sonhos alados Traz os olhos molhados Tem silêncio por dentro, mas diz tanta coisa pra não demonstrar O João que se mata vivendo de amor Pedindo mais mola, fazendo favor Que vende uma escada e compra uma esteira E deita na praia e na companheira Mas que se arrepende no dia seguinte Perante os amigos na mesa de um bar E é tão conhecido este tipo de gente O João do ambiente que quer agradar Traz as mãos estendidas Em dois braços cortados Tem a alma, a criança, mas pinta no rosto a imagem de um rei João que se faz do que ainda não fez Mas não tem coragem dizer de uma vez Que sobe na escada e pisa na esteira E compra uma praia e a companheira João está na hora, resolve depressa Que o amor vai embora e te deixa na mão Fora da verdade Longe do perdão Fora da verdade Longe do perdão Fora da verdade Longe do perdão Tem horas que é indecisão Me larga no ar e no chão A viola afinada nas mãos E o canto Mais lindo que eu fiz tudo isso É pra quem pode Nunca foi Nunca é pra quem quer Tem gente que nasce pra ver E tem gente que vem xeretar Tem horas que o meu pensamento está solto Está longe de mim A palavra piada na boca E o canto Mais lindo que eu fiz tudo isso É pra quem pode É pra quem pode Nunca foi Nunca é pra quem quer Tem gente que nasce pra ver E tem gente que vem pra cantar Tem horas que a indecisão Tem horas que a indecisão Me larga no ar e no chão A viola afinada nas mãos E o canto, mais lindo que eu fiz tudo isso É pra quem pode, nunca foi, nunca é pra quem quer Tem gente que nasce pra ver e tem gente que vem pra cantar E o canto é pra quem quer